Fumaça, por que fumaça? Olha, o meu esporte por direto sempre foi o futebol. Quando eu comecei a jogar futebol, então o pessoal, eu sempre me dediquei, né? E sempre consegui ir bem, então. Começou por fumaça, fumaceira, e depois comecei a correr e fui por fumaça. Joguei no Paulistinha, no Bandeirante, no Independente. Então a gente fazia o que gosta e fazia com dedicação. Porque não adianta você fazer as coisas e não dedicar certo. Tem que fazer o que gosta e dedicar também. Você era um lateral direito. O que você jogava? Ia improvisar pra boa santa posição. A minha posição era lateral direito porque eu gostava de ir e voltar e marcar os pontos. E já corria naquele tempo. Corria, é. E aí já voltava a marcar. Então eu nunca fui reserva em nenhum time que eu joguei, graças a Deus. Nunca. Eu sempre... Não era o melhor. Mas pelo menos... Eu só não fui pra frente porque a gente não tinha condições, tinha de trabalhar tudo. E eu comecei a correr e eu gostei da corrida e fui largando do futebol, né? Porque... Olha só. Então não dava. Naquele tempo ou você era profissional ou você não era nada. E você tinha que ter dinheiro pra ir fazer um teste no lugar e ficar uma semana lá, um dia, né? Como é que fazia? Tinha que trabalhar. Então eu fui desistindo. Continuei jogando minha bolinha aí, mas só por brincadeira só, mas dediquei na corrida. O início foi no Paulistinha? O início foi na corrida, no Paulistinha. Aí depois você foi pro Juvenil do Independente? É, fui no Independente. Fui no Bandeirante. Foi no Bandeirante. Dominó? Dominó também. Ó, tá quieto. Portuguesinha. Não, joguemos esses times ali, era tudo ali no nosso lar ali. Portuguesinha? Portuguesinha. Portuguesinha já era um time mais de veerada mesmo, de ir pra fazenda jogar, né? Eu com o Sabará chegava da corrida, descia da condução da corrida, montava no caminhão e ia jogar nas fazendas pra ganhar uma coisa que eles pagavam pro time. É, você falou assim numa entrevista que deu pra mim, que três jogadores em especial te incentivavam no futebol. João Ferraz, Paulo Marmo e o Baby. Isso, joguei com o João Ferraz, aí eu vim brincar com ele aqui no Chapadão ali, ali onde é agora o posto, aquelas coisas ali, ali que a gente via, eu morava na Sargento Perrota, então eu tava sempre ali. Ai, que legal, hein? Essa turminha jogou tudo com a gente lá, Paulo Marmo, tudo, tudo isso aí. Mas o João Ferraz falava, olha, o Fumaça jogava bem futebol. Então. Pô, eu olhava na meia, passava ele voando, voando na lateral. É, mas eu, foi um amigo bom meu que eu tive também. Eu tô, quer dizer, graças a Deus, todos os pessoal foram meus amigos. Eu também procurei corresponder, não decepcionar. Morreu novo, morreu novo demais. Ah, que pena. Foi uma pena, pena. Ô, Fumaça, você sente que você é muito querido na cidade? Onde você vai, todo mundo vem te dar um abraço? Te agradece pelos ensinamentos? Eu tenho até medo, rapaz, por fazer alguma coisa rápida. Porque em todo lugar tem um... É menina, é senhora, é gente. Eu vou num banco, o negócio é pulando. Ih, já fui com... Vou no mercado, eu nem conheço. Eu fui seu aluno. Não, quer dizer, você entendeu? Tenho até medo. Se dá uma destraviada, eu não consigo escapar de jeito nenhum. É dois quarteirão, tá preso. Viu, Fumaça, como é que faz pra guardar tudo que você ganhou? Troféus, medalhas. E tem um dado interessante que você disse na entrevista pra mim, que quando você começou a correr, não tinha troféu, não tinha medalha. Então você ganhava uísque, guarda-chuva, terno, televisão, sapato. Como é que era isso? É, pra gente que não comprava, era importante ganhar, né? Quer dizer, tudo isso aí fazia parte daquela cultura do esporte, né? Quer dizer, então você tinha... Se ele numa corrida, você ganhava todas essas coisas aí. E pra mim era importante, porque eu não queria saber do premiação, eu queria ganhar a prova. O que vinha, nunca fiz questão de premiação, nunca. O que vinha pra mim era importante. Nem que fosse um palito de fósforo, eu tava contente, mesma coisa. Mas aí você vendia a sua televisão pra comprar tijolo pra sua casa? É, tudo que eu ganhava, que não servia pra mim, que eu também... E eu pegava e vendia, fui adquirindo uma coisinha aqui e ali, e construí minha casa desse jeito, porque dinheiro eu não ganhava. Que legal. Mas valeu a pena, porque era como se fosse dinheiro. Com certeza. Você que é um esportista que não precisa de legenda, né? A gente fala isso, né? Porque todo mundo que olha, fala... Ô, fumaça! Você se considera o melhor professor, assim, de atletismo de nossa cidade? Não vou dizer assim, professor no modo geral do esporte, mas do atletismo. Tem alguém que foi mais importante que você em Limeira? Eu não considero. Eu considero uma pessoa importante, porque eu procurei ajudar muita gente. Muitos professores, que são bons professores aí, fez aula comigo e fez até estágio com a gente. Então, eu fico gratificante. Dizer que é o melhor, que é isso, eu não gosto disso. Eu gosto de estar no meu patamar. Quer dizer, se alguém achar que a gente fez alguma coisa de bem, fala, mas de mim eu não gosto de falar. Fumaça, como é que é pra você ser um professor de alto nível de atletismo e a nossa cidade não ter uma pista oficial? Aliás, aqui eu vou deixar um recado muito importante, porque eu tenho certeza que em breve Limeira vai ter uma pista oficial de atletismo. Eu acho que é o grande sonho do Zanon, secretário de esportes, é o grande sonho do prefeito. Quem sabe o próximo prefeito coloque pra valer esse projeto. E eu acho que essa pista oficial tinha que se chamar José Carlos da Silva. Eu acho que seria o maior presente que a nossa cidade te daria fumaça por todo o empenho seu no atletismo. A gente não, eu não penso assim, eu penso que há necessidade. Uma cidade do tamanho de Limeira tem de ter uma pista oficial, que seja municipal. Porque você vai no César e tem de emprestar lá, né? Tem de seguir as regras de lá, que é certo. É um grupo particular, você tem de... Então, você tem de ter a sua casa. Uma cidade do tamanho de Limeira, a burjança de esporte que tem, o pessoal que pratica esporte, já merecia há muito tempo uma pista oficial. E borrachada, né? Como em Presidente Prudente, como em São Paulo. É, também, mas o tipo de emborrachada, ela tem uma boa verba pra manter. Porque a maior parte da cidade que fez a pista emborrachada não conseguiu manter. 70% do ET não conseguiu manter a pista, porque ela requer muito manutenção. Entendi. Porque é sol, é chuva, é tudo, entendeu? Então, tem cidade que eu participei. Você contou essa história pra mim. Por que você foi pro Guarani? Porque eu não tinha mais o que fazer aqui. Não, a Ponte Preta tinha cinco irmãos, todos coletores de lixo. E eles ganhavam todas as provas. E aí o Guarani falou, olha, eu tenho um menino lá em Limeira e Rio Claro. Esse menino vai vir pra cá, nós vamos dar um emprego pra ele. E ele vai ganhar dos cinco irmãos. Não deu outra, você acabou com a hegemonia desses Ponte Preta. Ganhei demais, não foi muito fácil não, viu? Porque os homens, eu corria atrás, não tinha nada de puxar, porque eles não deixavam passar. Eles eram unidos, eles eram fortes, você ia passar e eles fechavam. É assim, é? É, tinha sujeira desde lá atrás. E dentro, eles eram brigueiros, cinco irmãos brigavam entre eles. Aí pra ganhar a prova, eu tinha que sair, no lugar que eu sentia que ia ganhar, sair por trás dos carros, pegar a rua na frente e ir embora. Era tudo amigo da gente, mas lá dentro não tinha o bom, não. E eles eram fortes, viu? Eles ganhavam algum, eu ganhava, a maior parte eu ganhava, eles ganhavam também. Mas e quando você ganha a primeira prova deles? Eles ficaram... Ficaram brabos. B da vida. Ficaram brabos. Mas ficaram brabos. Eu fiquei quieto, peguei minha cor e caí fora de lá, porque se não apanhava dos homens lá. Esses dois clubos lá, você vai lá até hoje, é rincha, viu? Até hoje não se dá um do outro, não. Que legal. Você lembra dessa primeira prova que você ganhou deles? Ah, eu não lembro bem, eu sei que saiu lá da Ponte Preta. Saiu da Ponte Preta, de dentro de lá, da Correla, deu volta, veio aqui por cima da cidade e voltou lá de novo. Então, mas aí foi uma surpresa. Opa, quem é esse fumaça? Não, foi surpresa, foi surpresa porque o Soares já sabia, ele treinava eu aqui, treinava com ele aqui. Ele já sabia, já conhecia eu, ele levou ele pra ele que era o técnico, então ele já sabia. Ele me ajudou bastante também, ele montou a lavanderia pra mim aqui. Que distância que era essa? Ah, era na base de seis, sete quilômetros. Não tinha esses dez, doze, não tinha. E quando você passa os irmãos? Eles lideraram? Mas não passa, não. Eu saí na frente. Ah, você aí não deixou. Eu saí escondido por trás dos casos, porque passar não passava. Era um funil ali, não passava. Eu era um, eles eram fortes, viu? Ele era um e o outro, então você tinha que se virar. Você se escondeu, eles brigavam entre eles mesmo. Eles se matavam entre eles mesmo. E você abriu muita distância? Abriu um pouco, sim. De medo também, de medo dos meninos lá, que eu podia, então, eu tava forte. Eu usei aqueles treinamentos, mas era gente boa. Antes, a convivência nossa era muito boa. Depois eles passaram a não te fechar mais? É, não. Mas não era muito fácil, não. Não podia abusar. Aqueles ficavam pra trás, né? Quer dizer, eu já sabia que era muito difícil. Qual que era seu diferencial na corrida, Fumaça? O preparo físico? O preparo físico e dedicação. E dedicação e a religião. É como se fosse uma religião. Você não pode, se é uma religião, você tem que cumprir ali, seguir a Deus, fazer isso, tudo. Então, a corrida, você não podia estar bagunçando, você não podia estar bebendo, você não podia estar fazendo isso, fazendo aquilo, que é pro seu próprio bem. Porque quando chegava na hora de ver, vamos ver lá, você tinha que usar tudo que você não fez, fazer ali. Então, eu, graças a Deus, Deus me ajudou muito, minha família ajudou muito, então eu usava isso aí. Eu treinava, subia o Morra Azul duas vezes por semana, eu ia em Cordeirópolis, eu ia em Acemápolis. Quer dizer, então, sozinha. Então, eu fazia meus treinos, quer dizer, eu dedicava o que mandava. Agora, em qualquer clube, em qualquer setor desse mundo aqui, o sujeito que não cumpre as leis, não cumpre os deveres dele, não obedece a sua chefia, não faz isso, não vai pra frente. Você tem sempre, chega uma hora que ele é abandonado, o povo começa, você não presta, então não. Ninguém é santo, mas você procura fazer o melhor da sua vida, que o pessoal tá olhando, sempre tem alguém vendo alguma coisa. Fumaça, tem aqui uma lista de conquistas, olha só que bacana, gente. Estamos recebendo aqui o Fumaça, que é o maior nome do atletismo de Limeira. Venceu a primeira prova pedestre de 1963 no Clube de Regatas Campinas, campeão nove vezes dos Jogos Regionais, campeão seis vezes dos Jogos Abertos do Interior, campeão sete vezes da Corrida de São Silvestre de Limeira, bicampeão do Campeonato Masters do Interior, categoria M50, bicampeão do Campeonato Masters do Interior, categoria M55, hexacampeão do Troféu Bandeirantes de Atletismo, que era um espetáculo. É a coisa mais difícil que ter lá. Esse Troféu Bandeirantes era um espetáculo. Esse é doido porque lá não tinha estágio, não tinha nada, não tinha clube. O cara podia ir, o cara estava suspenso, podia fazer para tentar ir para um jogo. Então era uma das competições mais difíceis que tinha. Ganhou mais de 300 corridas no interior, campeão do interior de várias São Silvestres, recordistas dos 5 mil metros dos Jogos Regionais por 15 anos, com a marca de 15 minutos 01, recordista da São Silvestre de Rio Claro, recordista de provas pedestres em Campinas, ganhou a primeira meia-maratona de Mojimirim e Tapira 21 quilômetros. É, de Mojimirim e Tapira. Isso. Tricampeão da São Severino, Mojimirim, tricampeão da Corrida Municipal de Alumínio. E dentre tudo isso... Nossa, passa uma história na sua cabeça. Ah, não dá para gravar. Você está envergado de tanta medalha que ganhou. Não tem... Hoje em dia o nego grava nas fitas, não dá para gravar tudo isso aí não. Puta que judiação que não tem um arquivo de vídeo. Agora as corridas minhas de rua que eu fiz, eu tenho todas as fitas, eu gravei tudo, eu pedi para todo mundo gravar, o rapaz vinha de São João do Rio Preto, amigo meu, vinha gravar, tem todas as fitas... Guardadinhas. Guardadas, gravadas. Você foi o primeiro limeirense, eu falo limeirense, mesmo você tendo nascido em São João do Balvinso, mas veio para cá com nove anos. E além de tudo, teve o título Cidadão Limeirense. Você falou que foi a maior emoção. Eu acho que o único pobre que teve o Cidadão Limeirense foi eu, graças a Deus. Deus me ajudou que eu ganhei esse título. Quer dizer, eu não... Eu estive lá para receber, sair no meio daquele povo lá, para ser vergonha. Por quê? Só eu lá, coisa, aqueles caras lá com uma lista assim para falar lá. Sentou do meu lado o José André Ribeiro. Agora você vê, um homem que sentou junto comigo. Ele falou, o que você vai falar? Ele falou, eu vou falar... Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Ele falou, se inscreveu, eu não escrevi nada. Eu vou falar o que eu pensar e o que eu é. Quer dizer, entendeu? Era ruim, porque os homens eram tudo categrato, culto. E eu fui receber o título de Cidadão no meio desse pessoal. Você sabe que eu nasci em Rio Claro e eu também ganhei, né? A Lubogo. Um beijo, minha querida Lubogo. É um dos maiores presentes que a gente pode receber. Porque, Fumaça, a gente pode falar. Como a gente ama essa cidade, hein? Não, eu gostei muito de Rio Claro. Fui muito bem recebido lá. O esporte lá era muito bom. E Limeira também enraizei. Quantos convites eu tive para ir embora da Limeira. Eu fui disputar para São Paulo. Disputei lá um bom tempo lá. Eles queriam me levar para morar no Murumbi. Não vou lá, porque vai ter tudo lá. Outros foram. Mas eu li aquele jornalzinho sangrento que tinha lá. Matou, jogou no Murumbi. E a minha mãe matou, sabe? Aí a minha mãe falou assim, não, trata você aqui, mas você não vai para lá de jeito nenhum. Porque o Murumbi era um mato, né? Era um lugar lá, um campo lá. E não tinha mais nada lá. Agora é o maior bairro de São Paulo. Aí eu peguei e falei para o homem, falei, eu não vou. E falei para ele assim, ó. Eu só vou para lá competir se a minha equipe for junto comigo. Eu quero minha equipe junto comigo lá, para disputar as outras provas. Ah, mãe, eu vou estudar com a diretoria. Falei, mano, você estuda lá. Aí ele falou, não, pode vir a equipe inteira. Foi ruim, foi Renatão, foi todo mundo. Todo mundo lá. Vamos junto. Eu viajava de sábado para lá, posava lá na educação, no DEF, lá nós posávamos lá. A equipe inteira. Falei, sozinho eu não vou. Eu vou. Levei todo mundo junto comigo. Bão, ruim, não interessa. Falei para o homem, ele queria eu só. Falei, não. Agora, de quarta-feira, de sábado, domingo, ia para a equipe. De quarta-feira ia eu, mas era eu ia. Eles pagavam, porque já era uma prova mais separada. Era no Ibirapuera, era no Paulistano, era no Espírito. Já era uma seleção. Já era mais selecionado. Agora, na rua, soltava todo mundo. Então, falei, não, eu vou, mas vou. Então, eu fiquei lá, disputei lá. Não fui para lá. Fiquei aqui em Limeira. Falei, aqui vou disputar. Falar dessa sua família, antes da gente falar da São Silvestre, você também ganhou várias vezes o troféu Fumagalli, que é uma honraria. Há sete anos. Agora, só que naquele tempo, o troféu Fumagalli era espionado mesmo. Não dava assim, não. Você fazia uma peneira, um prato, peneira fino mesmo na vida da gente mesmo. Quem ganhava é porque ganhava mesmo. Eu vou te falar, eu tenho o sonho de ganhar esse troféu Fumagalli. Eu tenho o sonho de ganhar esse troféu. Ele ia ver se o cara fazia alguma coisa, se ia fazer alguma coisa para a cidade, se ele tinha isso, se ele era o bom, fazia a votação. Agora, as escolas da melhor aluno e tudo mais, não, mas lá não era... E eu, graças a Deus, tive a chance de ganhar sete troféu Fumagalli. Vou falar seis, porque eu não sei onde está, mas seis, ganhei seis troféu Fumagalli. O Guido também ganhou, o Guilherme Guido. O Sherry Reis ganhou. Legal, né? Eu tenho lá. Isso aí é... Não sei quantas pessoas tem, mas eu tenho sete. Você foi homenageado também no Rotary Club. É, eu fui. Olha, eu nem sei em tanto lugar que eu já fui. Eu não gosto desse lugar, não gosto. Eu já falei para você, eu não gosto, eu gosto de ficar no meu cantinho quieto, mas para não desfazer da pessoa, que é amigo da gente, a gente vai. Eu já fui em tanto lugar aí de marco, olha, Rotary, tudo, tudo. E ultimamente eu fui homenageado na Sil. Isso. Mas esse foi sofrimento, viu? Por quê? Ah, é muita coisa, demora, é muita. É muita, não dá. É muita gravação, é muita, é, é. É para tirar os melhores mesmo. É coisa difícil, viu? Não é fácil, não. Eu não estou acostumado, olha, foi difícil, viu? Cara, eu fui lá e recebi o prêmio, consegui. Consegui até o fim, foi duro, viu? Tá. Eu não estou... Obrigado.